Olá pessoal, eu sou o Danielson Curtado, Mister Parada 2017, e vim agradecer a oportunidade que o concurso Mister Brasil nos deu de expor as atividades que acontecem na Casa da Fraternidade Em primeiro caso, é uma organização sem fins lucrativos, e tem como objetivo fornecer um lar melhor aos idosos, proporcionando cuidado e atenção, além da participação em atividades que promovam a saúde. Dispõe de um corpo de enfermeiros que sistematicamente conseguem oferecer seus serviços 24 horas por dia, além de cuidadores, uma nutricionista e fisioterapeuta. Durante a minha participação no projeto, procurei colocar em prática aquilo que aprendi em minha graduação. Devido a limitação de alguns deles, o importante é mantê-los se movimentando na condição física de cada um. A prática desta atividade física melhora a propriocepção e o equilíbrio deles, além, é claro, do fortalecimento da musculatura. Com o devido tempo e com a prática adequada, alguns deles deixaram de ser cadeirantes e passaram a andar de forma independente. Da mesma forma, conseguiram realizar suas atividades diárias sem o auxílio de cuidadores. A principal maneira a qual a casa se mantém é por doações, aceita por todos. Algumas empresas se comprometem a fornecer alguns mantimentos semanal e ou mensalmente. De tempos em tempos, é realizada a venda de bingos e rifas, a fim de levantar fundos para a entidade. Atualmente, a casa tem dificuldade para transportar os moradores até o hospital da cidade, demonstrando a necessidade de um automóvel para isto, pois a ambulância do hospital transporta apenas pessoas a camadas. Fraudas geriátricas é um item indispensável na Casa da Fraternidade e, pela quantidade, demanda muita verba. Para ajudar a reduzir este problema, eles desenvolveram uma maneira de produzir as suas próprias fraudas. Toda a estrutura desta entidade foi construída de forma acessível para os cadeirantes, desde a entrada até a área da piscina. Eu gostaria de contribuir a todos a conhecer a Casa da Fraternidade e que tenham interesse em ajudá-la, seja com doações, seja com atividades ou ações voluntárias. Toda ajuda será bem-vinda.